Olá amigos da Nautica, eu sou o Guilherme Códia e hoje estou aqui no Guarujá a bordo da Schaefer 660, embarcação que foi lançada em novembro do ano passado, juntamente com a 770 e hoje temos a oportunidade de testá-la em mar aberto. Então, proa de 180 graus com essa Schaefer 660, o terceiro maior barco desse estaleiro, fabricada em Santa Catarina e já sendo exportada para os Estados Unidos. Convido vocês, amigos da Nautica, a nos seguir, clicar no dispositivo de alarme do nosso canal, inscreva-se, nos siga nas redes sociais e saiba sempre tudo aquilo que nós fazemos no mar com a credibilidade da Nautica para você. Vamos navegar! Navegação contra ondulação. Estamos a aproximadamente 24 milhas fora da costa, uma ondulação praticamente de proa, coloquei o barco de proa e imprimi em torno de 1.700 RPM, o que é muito próximo, na verdade pode ser considerado um excelente cruzeiro econômico desse barco. Estamos navegando aqui aproximadamente 18.2 a 18.4 4 knots, consumindo 174 litros hora. É um consumo tranquilo, com uma boa velocidade, 1.700 RPM. É tranquilo, mesmo com a ondulação de proa a gente pode ver que o barco vai bem e por isso consegue colocar uma boa autonomia, desenvolver uma boa autonomia. Mais pra frente, vou imprimir velocidade de cruzeiro e depois vamos ver o top dessa embarcação, então, que não se esqueça, usa a motorização IPS 1050. Vamos lá! Aqui é a área mais à proa, mais à frente do Flybridge da Schaefer 660. Onde eu estou, um sofá confortável. Por que eu digo sempre confortável? Chama atenção quando? Quando o assento é largo, aqui no caso ele não é muito alto, mas está ótimo, perfeito para apoiar o braço, ou seja, tem uma altura boa nas costas. Essa área, ela monta com dois sofás, um de frente para o outro, bem ao lado do posto de comando, que é duplo e bem grande. O posto de comando é bastante completo, não preciso entrar em detalhes, porém, eu acho que falta aqui, assim como tem lá embaixo espalhado por todo o salão, tomadas e saídas USB, falta aqui um ponto de carregamento, uma saída de tomadas USB e eu usaria, já que o equipamento instalado é o Axion da Rimarini, eu usaria telas de 12 ou 15 polegadas, que valorizariam ainda mais esse posto de comando que é bastante completo. Como vocês podem perceber também, o teto solar, na verdade, é bastante grande, mas está integrado nesse grande t-top de fibra de vidro. O t-top de fibra de vidro, ele deixa o barco, o centro de gravidade um pouquinho mais alto, porém, a gente na navegação percebeu que pela estabilidade que esse barco desenvolveu nas manobras, e a gente fez várias manobras com o mar batido e ondulação, inclusive lateral, em velocidade de cruzeiro, 2 mil giros, quase praticamente 25 nós, não tivemos nenhuma interferência em relação a isso. Bom, já chamo atenção então para o pé direito que eu falei, eu sou uma pessoa muito alta, mais de 1,95m, então eu sempre estabeleço para os testes da Nautica uma altura razoável para as nossas medições, inclusive de espaço, de 1,80m, uma pessoa de 1,80m aproximadamente, então 2,18m essa amplitude mesmo com o teto fechado, obviamente que com ele aberto, aí a visão do céu, sol entrando e fica tudo muito mais bonito, inclusive. Aqui à frente esse seria o segundo, na verdade não seria, é o segundo ambiente do Flybridge, da Schaefer 660, que compõe esse enorme sofá aqui à direita, que fica a bombordo à esquerda do barco, à minha direita, e que está ladeando essa mesa de refeições, que fechada com porta-copos, pega a mão, se torna uma mesa de aperitivos. Aqui seis pessoas sentam com a maior tranquilidade, isso dá para ver que é um sofá em U muito grande. E do outro lado, bem à mão, percebam a facilidade, para servir, nós temos esse belo móvel, esse móvel está muito bonito, inclusive gostei muito da pintura, encaixou na decoração do barco. A grelha elétrica, a boa e velha pia com água fria, uma geleira enorme, chama atenção para o equipamento de segurança aqui, que é um corta-corrente, caso em algum acidente alguém mexa, uma criança mexa ou seja esquecida, ligada à grelha elétrica, ao se fechar, esse dispositivo é pressionado e trava, corta a corrente, evitando acidentes. Aqui embaixo, um Ice Maker, está aqui em perfeita utilização. Agora eu estou aqui na área mais a ré, mais para trás do Flybridge, da Schaefer 660, uma área que tem 3,50 metros de largura total. Aqui toda rodeada por esse guarda-mancebo alto, de quase um metro, iluminação de cortesia no chão e uma área aberta. Ela, obviamente, pode ser fechada com um Stow Bag, que é opcional. Como estamos agora, uma área livre ao sol, nós temos a opção desse barco com esses móveis, que no caso estão fixos, que são sofás, mas que também são espreguiçadeiras, que inclusive podem ser levantadas e fixadas para se tornar uma Chess. mesa dos dois lados ou apenas os sofás em si. Uma área razoavelmente grande aqui, que permite a colocação de uma mesa ou até de cabeleiras dobráveis. Então isso agradou bastante. Essa é uma das formatações de móveis, de utensílios que podem ser instalados aqui ou, como eu sempre menciono, você pode optar por nada disso e deixar tudo livre para móveis, espreguiçadeiras, mesas de montar e desmontar, o que torna o ambiente bem mais flexível para utilização. Bom, aqui logo na entrada, Suite Master, 2 metros e 24 centímetros de pé direito. Como padrão, aqui nós temos, tanto na suíte como no banheiro, um metro e oitenta e oito. Aqui, o barco está virado para lá, então a bomborda, à esquerda, nós temos a famosa penteadeira com espelho. Acesso vista para o mar com ventilação. Um canal de circulação muito bom. Aqui chama atenção, inclusive, que nessa cama de um metro e noventa e cinco por um metro e setenta e dois de largura e essa passagem larga tem espaço até para a cama dos cachorrinhos. O proprietário tem cachorrinhos, então todo mundo se acomoda tranquilamente aqui nessa Suite Master. Chama atenção pelo belo banheiro móvel acompanhando todos os equipamentos de surround system. Esse belo equipamento que é a TV atrás desse vidro que fica totalmente embutida e totalmente escondida quando não utilizado. E chama atenção aqui para a entrada do banheiro. O barco tem cinco metros e quinze de boca e o banheiro ocupa dessa boca que a massa ocupa inteira, o banheiro ocupa praticamente oitenta por cento dessa largura. O banheiro é largo e tem um box enorme e dá bastante profundidade. Aqui a gente tem janela e ventilação também, além da vista para o mar. E ainda temos no outro bordo, do lado oposto a esse aqui, um grande sofá que é mais do que para duas pessoas, cabe até uma criança para dormir, porque ele é largo e com encostos bastante altos. Na proa da 660 que tem quatro camarotes, três sendo suítes, a suíte VIP, a suíte geralmente do casal convidado, dos proprietários. Uma suíte com um pé direito de dois metros e cinco na entrada e uma grande cama de dois metros e um de comprimento por um metro e setenta e cinco de largura. Janelas discretas acompanhando o design do barco dão uma certa iluminação a bordo, uma grande gaiuta permite ventilação quando necessário. O que chama atenção e é muito bacana esse barco é como você não precisa se mexer para ter acesso a diversos controles, seja do sistema de audiovisual, mas principalmente do sistema de ar condicionado. A suíte VIP é servida por um banheiro e não é o banheiro de acesso social, ele é exclusivo dessa suíte de proa. Ela tem dois metros e nove, pouquinho mais que a suíte em si, de pé direito, o que é muito bom, permite uma boa colocação de um chuveiro, uma ducha média, box fechado, bom espaço para vaso. A Schaefer 660 oferece, dentro dos quatro camarotes, mais dois camarotes bastante parecidos. Eles podem oferecer uma cama de casal de um metro e noventa de comprimento por um e sessenta e quatro de largura ou dividido em duas camas iguais de solteiro. Ambos os camarotes são bem iluminados com uma grande janela, aquela janela que deixa o barco bastante bonito, bem bacana, acompanhando todo o perfil do barco e com ventilação. Com um pé direito de dois metros e vinte e três, esse camarote na verdade é uma suíte, porque ele tem acesso direto ao banheiro social. É um banheiro bastante grande, banheiro completo, box fechado, iluminação natural seguindo o perfil do casco nas duas janelas do costado com ventilação. Aqui a costumeira comum, uma área sempre bem utilizada pelas embarcações desse tamanho, como uma área de serviço. Então aqui você tem uma área para guardar até um cesto de roupa suja, a máquina de lavar e secar e onde é aqui? Aqui é exatamente embaixo da escada que dá acesso da sala para esse hall de distribuição para os dois camarotes de bordos e a com o suíte VIP na prova. Continuando a navegação da Schaefer 660, saímos da costa, contornamos a área da Laje de Santos, do Parque Saudual Marinho da Laje de Santos, quase 25 milhas da costa, pegamos já tempo nublado, a abertura de sol fechou de novo, agora um pouco melhor, já deu inclusive para usar o óculos escuro. Fizemos uma navegação muito interessante, navegação de mar aberto com ondulação de proa, de popa e foi bem empolgante, o barco respondeu muito bem. Quero aproveitar agora que já estamos próximo à costa e fazer um pouco mais de navegação de controle. Eu já fiz as medições de desempenho do barco, então já sei o quanto que esse conjunto responde de 0 a 20 segundos, vocês vão ver, é importante que vocês assistam o vídeo, vejam a tabela no final do vídeo, mas também acessem o site, muitas coisas, o teste está inteirinho e com muitos detalhes escritos, fotos inéditas e muitos comentários que eu faço também durante o teste com outros detalhes que complementam o nosso vídeo, então é importante vocês verem isso lá. Agora o lance aqui é dar uma acelerada, colocar ela em velocidade acima de cruzeiro, um pouquinho abaixo do top, que bateu a casa dos 30 nós, mesmo com a pintura envenenada que esse barco teve agora às vésperas do nosso teste e o desempenho foi muito bom com o conjunto IPS 1050. Eu esperava sinceramente um pouco menos, porque há a opção do IPS 1200, mas agora eu quero mostrar um pouco o que ela faz aqui na mão, manobras, senti aqui ó, um ângulo de ataque excelente, o barco ataca bem de proa, tem um V bastante interessante na popa, não vou falar no vídeo, porque eu quero que vocês leiam esse dado no nosso teste escrito no nosso site, e o barco, olha, macio, o mar agora, nesse ponto, está mais calmo, então dá para fazer manobras sem a gente forçar o casco. Tivemos as nossas cruzadas de ondulação, agora pouco, pouco mais para fora, e aqui mais perto da costa podemos navegar e fazer várias das manobras que eu quero fazer com esse barco, aproximadamente 2.000 RPM, vou acelerar um pouquinho mais acima desse cruzeiro e entender, olha só, um ângulo de ataque bom, porém dá uma certa esportividade, mas mantém o estilo, mantém a calma de uma 66. Visibilidade perfeita, posto de comando super adequado, tudo aqui na mão, nas duas telas Raymarine e no sistema Glass Cockpit da Volvo. Agora, não mais, lá no Flybridge, vale a pena mostrar para vocês o posto de comando e alguns detalhes que ele traz. Posto de comando onde a posição é absurdamente ergonômica, então uma posição que se encaixa bem com esse para-brisa mais inclinado, a posição do piloto um pouquinho mais alta, que corrobora, ajuda muito nessa posição que os barcos normalmente têm no planeio, com a proa um pouquinho mais levantada. Então temos dois bancos individuais, muito conforto, comandos elétricos para subir, para descer, para arrumar o encosto, então a ergonomia é excelente. Dos dois lados, nós temos ao toque de um botão a janela elétrica, que eu costumo sempre falar e elogiar quando ela existe e criticar quando não. E a janela aberta facilita a comunicação quando uma manobra de bordo é feita aqui pelo comando interno. No mais, tudo no seu lugar, um conjunto Rei Marini aqui com o modelo Axion, assim como lá em cima, porém aqui com telas maiores, o Axion de 12 polegadas. O sistema da Volvo Penta, o Glass Cockpit, que está com toda a integração dos motores, então todos os números de motor, horas, rotação, pressão, tudo aquilo, temperatura, tudo o que você precisa saber. Enquanto você está navegando e monitorar, inclusive o consumo total em litros hora, está aqui integrado nessa tela também, várias outras funções, inclusive no caso dessa unidade, o sistema de piloto automático. Que fica integrado na tela do Glass Cockpit e controlado por toques de 10 graus para o lado e torcendo um a um grau aqui no joystick para fazer o piloto automático corrigir rota. Ao lado, como eu mencionei, nós temos aqui duas Axion 12 polegadas da Rei Marini e temos a parte de integração de carta náutica, radar, sonda e o sistema de monitoramento, que é o sistema integrado, desenvolvido para os estaleiros, no caso para Schaefer e Ates. O sistema de monitoramento é desenvolvido pela Marina Express. Então a Marina Express faz toda a customização, nós temos a tela com o logo, todo o desenho do barco e aí uma série de telas de monitoramento de alarmes, bombas de porão, acionamento, alagamento, tanques, seja de diesel, de água ou aviso de águas cinzas e negras no limite, acima de 50%. Enfim, um monitoramento completo que pode ser utilizado em qualquer uma das telas. Enquanto você usa carta náutica em uma, você pode usar o monitoramento ou joga o radar ou faz uma tela integrada. Esse sistema é um sistema que a Rei Marini permite que seja customizado, então a Marina Express faz isso a pedido por encomenda dos estaleiros. Outros módulos de integração são opcionais e cada proprietário opta em fazer integração de motores, etc., também nas telas da Axion, mas aí é uma oferta de cada estaleiro. A Schaefer também oferece esses módulos e os proprietários escolhem aquilo que querem ver em cada uma das telas. Bem ao lado dos manetes de engrenagem e aceleração dos motores e do joystick, no centro eu tenho um excelente e fácil acesso aos flaps para trimar o barco durante a navegação. Faço o meu comentário que tanto aqui embaixo como no Flybridge eu posso fazer o trim fácil, porém falta o mostrador de indicativo de nível desses flaps. Bom, além do posto de comando, que é um dos três ambientes dessa área interna da Schaefer 660, chama atenção que todas elas extremamente bem iluminadas. Hoje, durante o nosso teste de mar aberto, nós já tivemos tempo dublado, abertura e agora temos um sol bonito de um meio de tarde. E dá uma noção bem prática de como funciona toda essa área envidraçada aqui em cima e que se compõe, obviamente, com o estilo do barco, com o projeto do barco, também da área envidraçada dos costados, que fornecem essa luz natural para os quatro camarotes. Então, aqui saindo do posto de comando, que seria o primeiro ambiente, nós temos o segundo ambiente. É o mais social, o mais íntimo interno que nós temos, além, obviamente, das cabines. Então, social, uma área íntima, se você quer uma refeição mais resguardada à noite ou no ar-condicionado, que está funcionando muito bem. As saídas são bem escondidas logo aqui na proa e nós temos outras saídas mais a meia-nal e mais a popa, com grelhas pintadas na cor do acabamento. Pé direito, de dois metros e três em toda essa área e aqui um grande sofá, praticamente em U. Doze pessoas sentam aqui, dez fica melhor. Doze pessoas, se a gente considerar também a mesa de refeição para as seis pessoas e as cadeiras móveis. Essa mesa aqui, ela é móvel, é uma escolha do proprietário. Você pode ter aqui esse modelo, um modelo fixo, que sobe, que desce, baseado naquilo que você deseja e que o estaleiro vai customizar para você. Interessante que, tanto no posto de comando, que eu sempre chamo a atenção, mas em volta de toda a área social que nós temos aqui, tomadas 220 e as tomadas, as saídas USB. Atrás, mais a popa, eu vou mostrar para vocês agora a área de cozinha e como tem um detalhe muito bacana que difere nesse projeto, que é como a TV, aonde a TV, ela é montada através de um sistema elétrico e que não impede a visão do mar. Vou mostrar para vocês, vem comigo aqui. Então, a posição que a TV surge, ela permite não só um excelente aproveitamento de praticamente todo mundo que está sentado aqui, exceto, obviamente, dessa pequena sessão, mas ela não só não tira a visão para o mar, essa bela visão dessas grandes janelas, como ela ainda faz uma divisão da área de cozinha, vamos chamar uma área de serviço, e ela praticamente separa, faz uma separação parcial dessa área de serviço que é a da cozinha, com essa área mais íntima, essa área onde as pessoas estão sentadas. Então, achei muito bacana a forma, a solução encontrada pelo estaleiro no posicionamento. Bom, apesar da cozinha ser considerada uma área de serviço, e ela é, óbvio que o acabamento inserido dentro desse salão é um acabamento muito bonito, e que faz menção a toda a linha de decoração e toda a forma como o barco foi especificado. A cozinha com proximidade à popa, nós temos quatro folhas de porta de vidro, três delas se abrem e fazem a integração com a popa, coisa que é do gosto do brasileiro, e nós temos a área principal aqui, uma grande janela, então uma cozinha com vista para o mar, não há a ventilação nesse ponto, apenas a ventilação quando a porta estiver aberta ali, bons armários, muitos armários aqui na área de apoio e aqui em cima, temos sistema de exaustão, um fogão por indução, quatro bocas, o forno elétrico misto, uma grande geladeira muito bem acomodada aqui dentro, com freezer embaixo, tamanho residencial, muito bem acabada e bem travada, lixeira, gavetas, área de apoio, todas com trava, onde nós temos cristaleira, copos, etc. No outro bordo, que é o boreste, lá do direito, nós temos uma pequena área de apoio, aqui e aqui, principalmente gavetas e armários desse lado, mas aqui embaixo chama atenção para esse wine cellar, essa adega climatizada, que fica bem posicionada entre cozinha e mesa, área social do salão. Bom, agora estou na área de proa, no lounge de proa, na sala de proa, é uma área que tem sido cada vez mais valorizada em barcos pelo mundo, acima de 50 pés, o estaleiro Schaefer tem apresentado isso com muito sucesso nos seus modelos, mas tem que chamar atenção que nessas 66 pés, nós temos uma área realmente muito grande, não precisava nem ter esse espaço todo, vocês podem ver que eu estou aqui, num dos sofás, esse sofá na verdade é um sofá com um pequeno encosto, porque ele é reversível, essa área onde eu estou sentado, reversível, ela virando para o lado de cá, ela se torna o complemento de um solário enorme, de 2,13 por 2,15, ou seja, bastante grande, que fica logo atrás da área operacional. Mas, chamando a atenção, voltando para esse ponto, eu acho uma das áreas, se não for a área mais interessante do barco, porque a gente já está acostumado com o flybridge, a curtir a parte da popa, porém, com essas novas áreas, isso é realmente uma sala, dá para perceber a distância que se tem entre as pessoas, daquele sofá e esse, uma mesa de refeições, que também é dobrável, embaixo de uma tenda como essa, que alivia o sol de meio-dia, aquele sol forte do nosso verão, para um horário de refeição, é uma das áreas que divide melhor o barco. Então, tem pessoas que vão gostar de ficar na plataforma de popa submersível, perto do churrasco, e aqui, uma área um pouco mais íntima, muito próxima do mar, porém, cercada por guarda-mancebos, de altura de 70 centímetros, controle do som para essa área específica, porque as saídas de som podem ser segmentadas em cada uma das áreas do barco, então, você tem o controle remoto do sistema Fusion ali, e aqui, complementando a área de proa desse lounge, e eu já disse, você chame como quiser, porque é uma verdadeira sala, olha que bacana, nós temos o detalhe da pia, ou seja, pode ter aqui a sua pia, lavar a sua mão, sujou, afinal de contas, é uma área que você pode ter um drink e comer alguma coisa, você não precisa se deslocar daqui até a área de popa, ou mesmo o banheiro social, se precisar lavar a mão. Um pouquinho mais atrás, porta-treco, nós temos isso dos dois lados, assim como na área da pia, do outro lado, nós temos uma geleira, e também dos dois lados, as charmosas torres de LED, para deixar o ambiente ainda mais agradável, se você quiser curtir o verão que nós temos no Brasil, com noites agradáveis ao ar livre, no seu lounge de proa, da Schaefer 660, vale a pena. O espaço exterior, de um 66 pés, obviamente que tem que ser grande. Agora, qual é o aproveitamento que a gente tem na Schaefer 660? Um lounge, que é muito mais do que um solário na proa, pode ver a cobertura com a tenda, toda essa área de flybridge, e aí você tem uma linha que acompanha a elegância do barco, mostra o DNA, o estilo dos projetos da Schaefer, e aí quando você chega mais à popa, você ainda tem uma área, não só com plataforma submersível, etc., que é padrão nos barcos, mas uma área de aproveitamento excelente, com uma ampliação, como a que eu estou usando agora, uma ampliação de deck de popa, de praça de popa, que vai além do espaço normal, que já é um espaço grande, com um pé direito de mais de 2,3 metros, para o t-top, e essa incursão, essa invasão, se eu posso chamar assim, da área molhada, ou seja, estou literalmente numa bancada, ao mar, ao mesmo tempo que eu posso me integrar com a praça de popa como um todo. Podem perceber, aqui o acesso aberto, você não tem apoios, ferros, essa ampliação lateral, ela expande muito a utilização do ambiente, mas, antes de falar dessa parte de conforto, que vocês estão vendo, quero falar um pouquinho da parte operacional, que é muito importante. Primeiro, o comando, que é o terceiro comando, que além do comando de acionamento dos motores, o joystick de manobra de popa, tem também toda a parte de extinção de incêndio automático, corte de combustível dos motores, corte de emergência, guincho de âncora, então, bem completo. Aqui, nós temos o acionamento, abertura e fechamento do converse lateral, aqui da extensão converse lateral, e controle remoto do som. Acesso ao fly, o que o acesso ao fly aqui nos reserva? O acesso à cabine de tripulação. A cabine de tripulação conta com duas camas grandes, de mais de 1,85m, um pé direito de mais de 2 metros de altura, e tem box fechado, ar-condicionado, ou seja, é uma excelente área para a tripulação, duas pessoas que vão compor a equipe de trabalho dessas 66. Vale também lembrar, e isso é muito importante, que essa cabine de tripulação tem acesso direto à casa de máquinas. Ótimo. Acesso à plataforma de polpa, os cunhos de amarração, catraca elétrica, ou seja, auxílio na amarração, caso você precise fazer até uma ancoragem de polpa, ou precise trabalhar num dia com muito vento, você pode utilizar o acionamento elétrico. E aqui, para curtir, seis pessoas, cabe oito? Sim, mas seis ninguém se aperta. É uma mesa dobrável, então é uma mesa de aperitivos ou refeição, seis pessoas, porque mais duas nas cabeceiras. Toda essa área, como eu disse, com um pé direito de 2 metros e 3. Junto à porta, que se abre, é uma porta de três folhas, com uma folha fixa, que vai dar acesso à parte de cozinha, temos um pequeno apoio aqui. Esse apoio tem uma geleira, que no caso está opcional, com a placa de gelo, pia, lixeira, armário, acesso à casa de máquinas, aqui com escada, acesso à popa, ou seja, dois acessos laterais, e o fechamento completo, com a ambientação dos alto-falantes, como eu disse, se integram com aquele controle que fica ali. Então essa é a praça de popa, que a gente integra, e eu quero mostrar para vocês. Integra não, mas se conecta com a área molhada, que é a área de plataforma de popa, com o sistema elétrico de recolhimento e abertura, do espaço gourmet, com a churrasqueira e área de apoio. Aqui, largura, 4,65 metros. Lembre-se, a boca máxima desse barco é de 5,15 metros, então eu tenho 4,65 metros de largura, só de plataforma de popa. 2,14 metros, é a área total de comprimento, sendo que 1,42 metros é essa área onde eu estou, que é a área submersível, que eu vou mostrar já já para vocês. Antes, quero mostrar o aproveitamento dessa área, com chuveiro, com água quente e misturador de água quente e fria. Aqui, paióis, iluminação direta, para quê? Para essa área, ao toque de um botão, como já foi apresentado em outros modelos do estaleiro, tanto maiores como menores, área de churrasqueira, área de apoio em córion, e uma pia grande, mas rasa, com água fria, para que seja utilizada na hora do churrasco, dar acesso direto ao pessoal que estiver na água. E, ao toque de outro botão, e mostrar para vocês a plataforma submersível em ação, principalmente aqui com a formação automática do robô da escada, que se monta automaticamente. a plataforma afunda bastante com capacidade para subir 800 quilos, ou seja, um bote grande com motor, equipamento, ou mesmo um jet dos mais pesados, dos mais equipados top de linha. Aqui a plataforma completamente submersa, tornando essa área como uma área de praia e acesso por essa escada robô. A minha sugestão de melhoria é que a escada, ao se montar, também monte um pega-mão, um corrimão, para fazer com que essa transição da água, para quem vem para cá, possa ficar mais tranquila. Estou na casa de máquinas da Schaefer 660. Como vocês podem ver, é grande, é espaçosa. Estou ajoelhado, porém, o espaço resistente é bastante grande. O acesso, dá para ver, aos motores. No caso aqui, nós estamos com dois Volvo Pen TPS 1.050, 800 HP cada um. O acesso, super fácil. Filtro os raccord, o acesso fácil. Logo à minha frente, centralizada, embaixo da escada, está o Sea Keeper, NG9, gerador um pouco mais à frente, e todas as instalações no padrão de certificação americana. Os barcos têm certificação americana, são vendidos, exportados para os Estados Unidos. Atrás de mim, vou mostrar para vocês com detalhe, o acesso, a facilidade de acesso às cabeças da propulsão IPS, à cabeça dos pods IPS. Tudo fácil de alcançar, tudo fácil de manusear. Uma casa de máquinas. Nós já navegamos bastante hoje, como eu disse, fora, dentro, próximo da costa. Está quente, porém, os exaustores estão ligados. O espaço amplo permite que eu esteja aqui sem estar morrendo, apesar de sentir algum calor. minhas considerações finais, depois de um dia atribulado na Shaper 660, atribulado por navegação, navegação costeira, de mar aberto, e agora, de novo, com o nublado, com ondulação, de mar liso. Foi muito bacana, a experiência foi muito bacana. Não esperava outra coisa, obviamente, num grande barco como esse. Agora, o que me chama a atenção é que é um barco macio, mas um barco que performou com os IPS 1050, que são 800 HP cada um, da forma como eu pensei que ele fosse performar com os IPS 1200, não precisou disso, e é um barco mais agressivo de navegação do que a sua irmã maior, do que a Shaper 770, que nós já testamos. Então, um barco que tem um ângulo de ataque, como eu já me referi no teste, é bastante interessante, um V de popa mais profundo, então, ele dá uma adernada maior, um raio de giro menor, então, ele é mais rápido nas respostas, fez uma navegação de top, que vocês vão ver os números na tabela, agora no final do teste, quero que vocês vão lá conferir, e reparem, no consumo em litros por milha náutica navegada, para vocês entenderem a diferença de cruzeiro econômico, cruzeiro normal e top, quanto esse número varia, vocês vão ver que ele tem uma variação bastante interessante, que mostra a eficiência do conjunto, casco, motorização escolhida nessa unidade testada e a propulsão IPS, então, o resumo, foi muito prazeroso, mas foi muito interessante, afinal, é um barco com muitas áreas, proa com lounge, esse grande flybridge, a área de salão, mas principalmente, as quatro cabines, sendo três suítes e a suíte mater, com um bom tamanho, acesso exclusivo, as áreas de extensão da popa, ou seja, um barco que conjuga uma boa navegação, uma navegação que tende a ser, quer ser esportiva, sem ser esportiva, mas que chegou a top na melhor passagem, acima de 30 nós, um cruzeiro rápido, bem confortável, é um barco que agrega muita coisa boa, uma qualidade de construção muito boa, com certificação americana, um barco que já está sendo entregue nos Estados Unidos também. Então, esse é o resumo, um grande dia de teste, uma grande navegada, bons números, como eu não podia esperar menos, então não deixe de seguir o nosso canal, ligar os alarmes e as nossas redes sociais, mas também visite o nosso site, tem muita informação por escrito e com fotos inéditas desse teste também no nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.